Olá, tudo bem? O nosso cara é o Mítio. O filme é passar na rede de corte. É o filme Anjos da Noite. A rebelião é um filme de 2009. É um filme de terror e fantasia. Esse é o terceiro filme das séries de filmes Anjos da Noite. Tem cinco filmes do Anjos da Noite. Esse é o terceiro filme. Nesse filme, a trama retrocede no tempo para mostrar as origens do conflito entre os bárbaros e as linhagens vampirescas dos mercadores da morte. Esse filme contém uma crítica de 29% no site Rotamatois Rádio Crística, 29% que o filme tem de crítica. E o filme, na época, custou 35 milhões. E o filme arrecadou 91 milhões. Esse é um filme de 2009. O filme tem fantasia enterrou Anjos da Noite a rebelião. Se você gostou dessa notícia, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!